Uma visão estranha no céu ontem à noite sobre a Arru chamou a atenção. A escritura revela que Jesus Cristo triunfará em seu retorno à Terra. As sagradas escrituras proclamam que a segunda vinda de Jesus será tangivelmente visível e esplendorosa. À medida que os sinos ressoam, anunciando que o instante decisivo se aproxima inexoravelmente, o pavor e o temor se apoderam das pessoas ao presenciarem uma sucessão de acontecimentos que ratificam as profecias bíblicas. Observamos o declínio do rio Eufrates, conflitos acirrados e rompendo nos territórios do Oriente Médio e catástrofes naturais que desencadearam calamidades atrozes em Meca e a edificação do Terceiro Templo. Parece que os anjos restituíram a luz e o amor divino ao mundo terreno para redimir as almas desventuradas durante a Grande Tribulação. O surgimento do anjo pode estar prenunciando o regresso do Criador e a humanidade poderá ser resgatada. Seja bem-vindo ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, exploraremos as respostas para essas indagações. Permaneça conosco até o final para não perder nenhum detalhe crucial. Foram registrados múltiplos avistamentos insólitos nos céus, suscitando discussões acerca de indícios celestiais, entidades extraterrestres e a possibilidade de manipulação atmosférica ou teletransporte. Diversos fenômenos aéreos peculiares, incluindo nuvens e silhuetas angelicais, incitaram debates sobre manifestações divinas e seres de outros mundos. Uma imponente figura aérea, confundida com Jesus, levantou hipóteses de ser um redemoinho ou um mensageiro celeste e avistamentos de entidades humanoides voadores no firmamento provocaram especulações e controvérsias. Diante dessas observações, muitos conjecturam sobre os presságios do retorno de Jesus. Seriam essas manifestações repentinas indícios de sua volta? A crença advém do fato de que a Bíblia menciona sinais nos céus precedendo a volta de Jesus. Após os prodígios celestiais serem testemunhados em diversos cantos do planeta, então, o sinal do Filho do Homem surgirá nos céus e todas as nações da Terra lamentarão e contemplarão o Filho do Homem chegando nas nuvens celestiais com poder e imensa majestade. Mateus 24, 30 Aqueles que negligenciaram esses avisos estarão despreparados para o advento de Jesus Cristo. Mas ele assegurou aos devotos que quando esses eventos começarem a se desenrolar, ergam seus olhares e elevem vossas frontes, pois a vossa redenção se avizinha. Lucas 20, 1, 28 O que se aplica tanto aos celestiais quanto aos caídos? Aos vigilantes, o divino oferece um refúgio de sua ira. Agora, adentraremos mais profundamente nas Escrituras para compreender o que elas nos revelam sobre os anjos e os indícios do retorno divino. O que as Escrituras nos ensinam sobre os anjos? Os anjos são entidades espirituais dotadas de intelecto, emoções e arbítrio, o que se aplica tanto aos celestiais quanto aos caídos. Os anjos detêm sabedoria, expressam sentimentos e manifestam livre arbítrio. São espíritos sem veste carnal, contudo, ainda assim, são personalidades que ocasionalmente se revestem de forma física. Por serem criações, seu saber é finito, o que significa que não detêm o conhecimento pleno como o Criador. Eles parecem possuir uma compreensão mais ampla que a humanidade, o que pode ser atribuído a três fatores. Em primeiro lugar, os anjos foram concebidos como uma casta de seres superiores, AOS homens. Portanto, inerentemente, possuem maior sapiência. Em segundo, os anjos estão cientes do que consta nas palavras do Senhor. Em terceiro, os anjos acumulam conhecimento pelo testemunho contínuo das ações humanas. Diferentemente dos mortais, os anjos não necessitam estudar o passado, pois o vivenciaram. Assim, conhecem como outros agiram e reagiram em situações e podem antever com maior precisão como poderíamos nos comportar em contextos similares. Embora possuam vontades próprias, os anjos, como todas as criaturas, estão subjugados à vontade do Altíssimo. Anjos benevolentes são enviados pelo Eterno para auxiliar os fiéis. Os anjos constituem uma ordem de existência completamente distinta da humana. Os mortais não se transmutam em anjos após a morte. E os anjos jamais se tornarão, nem jamais foram seres humanos. O Eterno criou os anjos tal como criou a humanidade. As escrituras em nenhum momento sugerem que os anjos foram moldados à imagem e semelhança do divino, como ocorre com os humanos. Como são os anjos? Existem múltiplas descrições nas escrituras de anjos manifestando-se em sua magnificência. Em Daniel, capítulo 10, encontramos a descrição do profeta Daniel sobre Gabriel. Seu vulto era semelhante ao berilo. Seu semblante, como o fulgor do relâmpago. Seus olhos, como tochas ardentes. Seus braços e pés, como o brilho do bronze polido. E o som de suas palavras, como o estrondo de uma multidão. Do anjo que removeu a pedra do sepulcro de Cristo, lemos. Seu aspecto era como o relâmpago e seu traje, alvo como a neve. E os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Se indagam sobre a realidade dos anjos? Sim, os anjos são reais. Não são meras criações da nossa imaginação. Em Gênesis, capítulos 18 e 19, lemos sobre o encontro de anjos com o servo de Deus. Abraão. Os mensageiros divinos podem surgir e desvanecer-se à vontade e ainda assim são entidades autênticas. Os anjos parecem na contemporaneidade. As escrituras descrevem os anjos manifestando-se aos mortais de maneiras imprevistas e multifacetadas. Uma análise superficial dos textos sagrados poderia sugerir que tais encontros angélicos eram frequentes, o que não corresponde à realidade. Atualmente, observa-se um fascínio renovado pelos anjos, com inúmeros relatos de suas aparições. Os anjos integram a maioria das crenças religiosas, desempenhando comumente o papel de arautos divinos, conforme narrativas contemporâneas. As epifanias angélicas se materializam de diversas formas. Em certos episódios, um desconhecido evita um dano fatal ao morte e logo se esvanece sem deixar vestígios. Em outras ocasiões, uma entidade alada ou trajada de alvura é avistada brevemente antes de desaparecer. Aqueles que testemunham um anjo frequentemente relatam um sentimento de serenidade e convicção na presença do divino. Outra modalidade de visitação angélica, por vezes relatada na atualidade, é a de coros angelicais, como em Lucas 2, 13, onde pastores foram agraciados por um coro celeste ao serem notificados do nascimento de Jesus. Relatos de experiências análogas em locais sacros são comuns, embora esta vivência não se enquadre tão precisamente no molde tradicional, pois geralmente não possui propósito além de instigar um êxtase espiritual. O coro de anjos no Evangelho de Lucas proclamava notícias de grande importância. Um terceiro tipo de visitação angélica envolve apenas sensações táteis. Idosos frequentemente descrevem sentir como se braços ou asas os envolvessem em momentos de profunda solidão. O Senhor é, indubitavelmente, a fonte de todo consolo, e as escrituras aludem a Ele nos abrigando sob suas asas. O Senhor permanece tão atuante no mundo quanto sempre esteve, e Seus anjos, sem dúvida, continuam a laborar. Assim como os anjos salvaguardaram o povo do Senhor outrora, podemos confiar que eles nos protegem no presente. Hebreus 13, 2 nos admoesta. Não negligenciemos a hospitalidade, pois por meio dela, alguns, sem saber, hospedaram anjos. Ao seguirmos os preceitos do Senhor, é plausível que nos deparemos com Seus mensageiros celestiais, mesmo que inadvertidamente, em ocasiões especiais. O Senhor permitiu que Seu povo testemunhasse Seus anjos invisíveis, para que fossem fortalecidos e perseverassem em Seu ministério. Contudo, devemos também estar atentos às advertências das escrituras sobre entidades angelicais. Existem anjos renegados a serviço de Satanás, dispostos a tudo para nos desviar e arruinar. Somos encorajados pelo saber de que os anjos do Senhor estão em ação. Em circunstâncias excepcionais, podemos até ser agraciados com uma dessas raras visitações pessoais. Mais grandioso que esse saber, contudo, é a promessa do próprio Jesus, que asseverou. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20 Jesus, que criou os anjos e é louvado por eles, nos assegurou Sua presença em nossas adversidades. Quais são os sinais celestiais mencionados nas profecias bíblicas? Jesus Cristo e o apóstolo João predisseram sinais sobrenaturais aterradores no Sol, na Lua e nas estrelas, intercalando a grande tribulação e o dia do Senhor. Por que o Senhor enviará esses sinais nos últimos tempos? Na profecia do Monte das Oliveiras, em Mateus 24, Jesus Cristo anteviu alguns indícios cruciais dos últimos dias, que se manifestarão imediatamente após a tribulação. Um período de aflição sem precedentes descrito previamente no capítulo. Naqueles dias, o Sol se obscurecerá e a Lua não irradiará sua luz. As estrelas despencarão dos céus e os fundamentos celestiais serão estremecidos. João, sob a inspiração de Jesus Cristo, ampliou essa temática dos sinais celestiais no Apocalipse 6, 12 a 17, onde relata Ao abrir o sexto selo, presenciei um terremoto avassalador. O Sol se obscureceu, como tecido de crina, e a Lua adquiriu a cor do sangue. As estrelas do firmamento precipitaram-se sobre a terra, tal qual uma figueira que, sacudida por uma ventania, deixa cair seus frutos maduros. O céu recolheu-se como um rolo de pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram deslocadas de seus lugares. Os monarcas da terra, os nobres, os abastados, os comandantes, os poderosos, tanto servos quanto livres, buscaram refúgio nas cavernas e entre as rochas das montanhas. Suplicaram as montanhas e rochas, caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? Desde eras remotas, a humanidade tem sido cativada pelos astros, ora venerando-os, ora interpretando-os como presságios. Fenômenos raros como eclipses e cometas eram vistos com temor, considerados prenúncios de calamidades iminentes. Contudo, o homem moderno cartografou os céus e calculou os movimentos dos cometas e eclipses. Para capturar a atenção das pessoas hoje, talvez sejam necessários os espetáculos estupendos preditos por Cristo. Os sinais celestiais que ele mencionou serão inegavelmente sobrenaturais e cumprirão inúmeras profecias do Antigo Testamento. Um breve exame dos sinais celestiais descritos por Jesus, como um sol e uma lua enegrecidos, estrelas cadentes e os céus abalados, certamente ressoariam na consciência de seus ouvintes, então se o relato de João incluísse o elemento de um terremoto. Tais eventos já haviam sido descritos repetidas vezes no Antigo Testamento, associados ao período conhecido como o Dia do Senhor. As representações vívidas de Isaías também mencionam pessoas buscando esconderijo nas rochas, aterrorizadas pelo Senhor. A arrogância humana será humilhada e a altivez dos homens será rebaixada e somente o Senhor será exaltado naquele dia. Pois o Dia do Senhor dos Exércitos se abaterá sobre tudo que é orgulhoso e arrogante, sobre tudo que é elevado e será rebaixado. O orgulho sempre foi um empecilho para o relacionamento extraordinário que Deus nos oferece como seus filhos. O orgulho também corrompe nossas relações interpessoais, gerando sofrimento e dor incalculáveis. Mas, aparentemente, a única forma de quebrar a carapaça endurecida do orgulho é sacudi-la. As coisas terão que mudar e é isso que Deus fará. Durante esse período traumático, as pessoas finalmente reconhecerão a futilidade de seus ídolos, que serão descartados para toupeiras e morcegos. Isso inclui amuletos e objetos religiosos, bem como ídolos reais. Paulo compara a idolatria ao nosso passatempo moderno de ganância e cobiça. Nossos veículos, centros de entretenimento e outros brinquedos podem ser o foco de nossa atenção e afeto hoje, assim como uma casa seria em uma sociedade diferente. Finalmente, o desejo insaciável por mais e mais coisas será reconhecido como o objetivo fútil que é. Isaías aborda o dia do Senhor novamente em Isaías 13, 9 a 11, desta vez associado ao escurecimento das estrelas, do sol e da lua. Ezequiel também descreve sinais celestiais em sua profecia e lamentação perante o faraó e o Egito. As trevas mencionadas evocam a nona praga desferida contra o Egito durante o Êxodo. No crepúsculo dos tempos, parece que as trevas também terão um papel na suavização dos corações petrificados de um mundo imerso na influência de Satanás. Joel profetiza o advento desses sinais celestiais, com o sol convertendo-se em escuridão e a lua em sangue, antecedendo o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2, 31. A Geo 2, 6 revela que Deus, mais uma vez, abalará os céus e a terra. E a Bíblia de estudo Thomas Nelson explica que isso é uma alusão ao dia do Senhor. O propósito desse dia é preparar o mundo para o reinado glorioso de Jesus Cristo. Mas por que um cordeiro irado? Por que Deus enviaria os sinais celestiais? Seu objetivo é preparar para o retorno de Cristo e seu reino. Nosso amoroso Deus precisa despertar este mundo e revelar seus males, incluindo o orgulho, a idolatria e a ganância, para conduzir a humanidade ao arrependimento. Ainda assim, pode ser surpreendente ouvir sobre a ira do cordeiro em Apocalipse 6, 16. A palavra ira produz um forte contraste. É difícil imaginar um cordeiro amável tão irado. Por que nosso amoroso Salvador é descrito como vindo na ira? Parte da resposta é encontrada alguns versículos antes, na abertura do quinto selo, onde os santos martirizados por servirem a Deus, clamam por justiça. Apocalipse 6, 10. A ira de Deus é justa, medida e justificada. Até mesmo sua raiva é motivada pelo amor. Isso porque o mundo está se autodestruindo com pensamentos corruptos e ações depravadas. Cristo comparou o fim dos tempos com os dias de Noé, Mateus 24, 37 a 39, quando a maldade humana se aprofundava com cada geração. Então o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda intenção dos pensamentos de seu coração era apenas má continuamente. E ele se entristeceu. Gênesis 6, 5 a 6. Gênesis 6, 5 a 6. Gênesis 6, 5 a 6. E o que ele representa, e trouxe todo o mal e sofrimento ao mundo. Quando os caminhos de Deus forem praticados no reino de Deus, o mundo conhecerá a verdadeira paz e felicidade. Todas as lágrimas serão enxugadas e toda tristeza será consolada. O pecado e seus efeitos malignos devem ser erradicados para sempre. Vemos essa ênfase na vigilância feita novamente, desta vez no livro de Apocalipse. Cristo adverte sobre as sete pragas que virão sobre a terra pouco antes de sua segunda vinda. Apocalipse 16, 15 diz, As vestes no contexto do Apocalipse simbolizam a lealdade espiritual. Aqueles que permanecem espiritualmente íntegros e não são seduzidos pelo erro, são retratados trajando túnicas alvas ou vestes purificadas pelo sangue do Cristo. Conforme expresso em Apocalipse 16, 15, Bem-aventurado aquele que vigia, essa exortação transcende a mera expectativa de sinais celestiais para o retorno do Messias. É imperativo manter-se vigilante aos eventos globais e, acima de tudo, resguardar-se contra as falácias religiosas. O advento de Jesus Cristo ocorrerá de forma abrupta e inesperada, como um ladrão na calada da noite. Pouco podemos influenciar os desdobramentos políticos, militares e ecológicos globais. Quando os sinais celestiais começarem a manifestar-se, será tardiamente irreversível, caso estejamos espiritualmente iludidos. O que nos resta é estar atentos. Cumprindo o mandamento de Jesus de vigiar é crucial. Mantenha-se atento às suas convicções e à congruência delas com os ensinamentos bíblicos e estará observando conforme Jesus instruiu. Essa ênfase na vigilância é reiterada no livro do Apocalipse. Cristo alerta sobre as sete pragas iminentes à terra, antecedendo sua segunda vinda. Apocalipse 16, 15 adverte Eis que venho como ladrão. Bendito é aquele que vigia e preserva suas vestes, para que não ande nu e vejam sua vergonha. As vestes, ao longo do Apocalipse, são emblemas da fidelidade espiritual. Os que são espiritualmente leais e não se deixam enganar, são ilustrados vestindo roupas alvas ou indumentárias purificadas pelo sangue de Jesus. Cristo, em Apocalipse 16, 15, proclama Bem-aventurado aquele que vigia, significando muito mais do que a simples busca por indícios nos céus do retorno do Cristo. Devemos estar atentos aos acontecimentos mundiais e, primordialmente, alertas contra o engano religioso. O retorno de Jesus Cristo se dará rapidamente e de forma inesperada, como um ladrão na noite. Há pouco que possamos fazer quanto aos eventos políticos, militares e ambientais mundiais. Quando os sinais celestiais começarem a surgir, será demasiado tarde se estivermos espiritualmente equivocados. O que podemos fazer agora, contudo, é estar vigilantes. Este comando de Jesus para vigiar é de suma importância. Fique atento às suas crenças e à sua harmonia com o que a Bíblia ensina e estará observando exatamente como Jesus instruiu. A Bíblia relata que um dia os anjos testemunharão o retorno de Cristo ao seu povo. Em Mateus 25, 31, o Senhor antevê que os anjos não serão meros espectadores, mas participantes ativos na missão de retorno do Cristo. Ele disse que quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então ele se assentará em seu trono glorioso. Os anjos não apenas observarão, mas também tomarão parte no evento que é o anseio ardente de todo crente verdadeiro, o retorno de Jesus Cristo. Então, onde estão os anjos agora e o que estão fazendo? Em Apocalipse 5, a resposta é evidente. Os anjos estão ao redor do trono, onde o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, está entronizado e eles proclamam em louvor. Digno é o Cordeiro que foi morto para receber poder, riquezas e sabedoria-poder, honra, glória e bênçãos são atribuídos. Onde estão os anjos? Eles habitam nos céus. O que fazem? Eles rendem adoração a Jesus Cristo, entregando-se a Ele que é o foco de seu amor e atenção. Agora, eis uma questão para refletirmos. Quem possui uma compreensão mais acurada da realidade? Os anjos celestiais ou nós? Quem realmente entende a verdade? Tiago 4, 14 Nos lembra que somos como névoa, surgimos brevemente na Terra e logo desvanecemos. Contudo, muitas vezes vivemos como se este mundo fosse a totalidade da existência, dedicando os anos que Deus nos concede a venerar nossos trabalhos, riquezas, relações, prazeres e os elementos deste mundo. Mas consideremos os anjos. Eles veem as coisas como realmente são. Testemunharam a história completa de Jesus Cristo, do início ao fim, e sua reação é prostrar-se em adoração a Cristo, que é o centro de suas existências. Ele é o alvo de seu afeto e atenção. Neste exato momento, os anjos estão adorando a Cristo, assim como nós deveríamos. Como adoramos a Cristo, como o colocamos no centro de nossas vidas. Nós o adoramos aceitando, em vez de rejeitar, o presente da salvação que ele veio oferecer. Nós o adoramos resistindo às tentações que nos cercam. Nós o adoramos trazendo-lhe não apenas presentes simbólicos, mas nossas melhores ofertas por meio da igreja pela qual ele morreu. Nós o adoramos dizendo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Ó, venhamos adorá-lo, Cristo, o Senhor. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Obrigado por se juntar a nós, nesta jornada épica, através das páginas da Bíblia. Continuemos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigado a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém. Amém.